Música Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês continuando aí a história de Demon Slayer Como sabemos aí terminou na segunda temporada com os caçadores de demônios matando a lua superior de número 6 Que é Daki e Jiltaro E no caso agora começamos com o primeiro episódio da terceira temporada Iniciando aí galera primeiro episódio obviamente Então serão aí partes tiradas do mangá para fazer esse episódio completo E eu quero trazer galera oficialmente e semanalmente para vocês esse episódio Essa semana eu vou trazer o episódio 1, semana que vem eu vou trazer o episódio 2 e por aí vai Dependendo galera do alcance desses vídeos eu posso trazer aí 2 ou 3 episódios por semana Mas isso vai depender de vocês com like, compartilhamento, com comentário E também galera com a inscrição Você aí que não é inscrito no canal se inscreva para eu bater minha meta nesse mês de outubro que é 50 mil inscritos Na descrição eu vou deixar aí galera o meu instagram Arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto lá no instagram E também galera o meu instagram pessoal Arroba on the line inglês são Rodrigues E abaixo o meu grupo do whatsapp do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, divulgar o seu conteúdo e falar sobre animes Galera para ficar muito perfeito eu vou fazer uma meta para vocês Se esse vídeo de uma semana bater 20 mil visualizações aí e 500 likes Eu já posto o episódio 2 que já está prontinho, prontinho para todos vocês Beleza? Então vamos bater essa meta E sei que vocês podem estar me ajudando a bater essa meta Falado tudo isso galera, bora curtir esse novo episódio Bom galera então começando aí com a Biwa tocando o seu instrumento E dizendo aí no mangá as notícias de Biwa são sinais de grandes problemas E aí vemos também a casa E com isso aí aparece a lua superior de nível 5 Jiyoko Dizendo Nossa você parece estar muito bem Como você está depois de 90 anos A mera possibilidade de você ter morrido Fez meu coração pular de Fez meu coração pular de encolher de dor No caso aí ele que tirou um sarro aí de a casa Dizendo que queria pular de alegria com sua morte E depois aparece outro demônio dizendo Isso é bem assustador Jiyoko Esqueceu como contar durante nossa longa urgência? Nós não somos chamados para cá Tem 113 anos Um número indivisível Um número de azar Um número ímpar Assustador mesmo Esse é a lua superior 4 Han Tengo E aí a casa diz Mulher da Biwa O Musan já chegou? E ela responde Ele ainda não chegou Então onde está a lua superior de número 1? Não tem comerecido ter morto E do nada Aparece aí Dolma A lua superior de nível 2 Dizendo Espere Espere um pouco a casa do No Você não vai aí mostrar um pouco de preocupação comigo? Eu estava muito preocupado com vocês Vocês são meus companheiros preciosos Não quero ninguém aqui em decadência agora E aí Dolma e Jiyoko Eles fazem aí o seu cumprimento E Dolma continuando aí Esse é um pote novo É bonito O pote que você me deu no meu quarto Eu plantei a cabeça decapitada de uma garota como decoração E Jiyoko responde Não se pode cultivar cabeças decepadas Mas gostei da ideia E ele responde Eu sei Você devia me visitar da próxima vez E a casa responde para Dolma Mova seu braço E ele dá um murro aí Em seu queixo Fortemente E no caso aí Dolma responde Belo soco Você ficou um pouco mais forte Desde a última vez Que nos encontramos A casa E a casa aí Enfurecido Com as respostas De Dolma E aí A Biwa responde A lua superior 1 Foi a primeira a chegar Ele esteve aqui O tempo todo E a casa sem perceber A lua superior de número 1 Já estava lá o tempo todo E ele responde Eu Estou aqui Muzan Saman Chegou E com isso Somos apresentado A lua superior de número 1 Kokoshibou E Muzan aparece aí Em cima De todos E todos aí Surpreendidos Com a presença de Muzan E Muzan dizendo Giltaro está morto As luas superiores diminuíram E Dolma responde Ah é mesmo? Bem sinto muito por isso Eu fui eu que apresentou Giltaro aqui Afinal de contas Como posso me desculpar Com você? Você vai arrancar meu olho? Ou vai? Muzan responde Não preciso dos seus olhos Eu achei que Giltaro Iria perder Como esperado Daqui estava atrasando ele Giltaro teria vencido Se ele tivesse lutado De começo Ele poderia ter apenas Envenenado Eles no começo Para que não pudesse Aí continuar a lutar Bom Não importa mais Inútil Ele tinha humanidade demais Dentro dele Então perdeu Mas está tudo bem Não estou esperando Nada de vocês E Dolma responde Ah você está falando Sobre coisas tristes de novo Houve alguma vez Que eu lhe falei Em correspondência Suas expectativas? E Muzan responde A família A família A família A família Ainda precisa ser sepultada Ainda precisa ser sepultada E quanto ao liro De aranha azul Porque não conseguimos encontrar Depois de centenas de anos Nem sei porque ainda vocês existem E todos aí pedem desculpas E todos pedem desculpas a Muzan E aí E declínio O que eu gosto é permanência Se algo não mudar Pela eternidade É um estado perfeito Eu estou no auge Do meu desgosto Porque faz 113 anos Desde que uma lua superior Foi morta Não fique animado E me dê a informação Se você nem a confirmou ainda E ele solta a cabeça de Joko E continua dizendo De agora em diante Vocês devem me servir Como a devoção mais suicida Parece que eu mimei muito vocês Pelo simples fato De serem luas superiores E Muzan finaliza dizendo Joko Se você puder confirmar Sua informação Vá até lá com o Rantengo E aí Rantengo responde Entendido senhor E Joko pensando aí Você está brincando Eu peguei a informação E ele me dispensou Mas ele tem razão E aí aparece Doma Falando com ele Joko donou Que tipo de informação Você tem cara Eu também gostaria de ir lá Não Bem Você pode me contar E a casa aí Decapita a cabeça Inteira aí De Doma E dizendo Cai fora Muzan Samani deu ordens E aí Intitulado Eles estão agindo Sob ordens Absoluta Aí o fim Desse episódio Maravilhoso Bom galera Esse é o final Do episódio 1 De Demon Slayer A terceira temporada Logo irei trazer O episódio 2 Da terceira temporada De Kimetsu no Yaiba Aí Tendo O final Da reunião Das luas Superiores E galera Tá muito bom Esse episódio Eu peço pra vocês Acompanharem Todos os episódios Que eu trazer De Demon Slayer A terceira temporada Beleza galera Então o vídeo De hoje foi esse Espero que todos Vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau tchau